Uma salvação especial para todas as mulheres, dia 8 de março, automotor no ar, fazendo uma justa homenagem para vocês. E é claro, a gente acelera, e aliás, eu vou dedicar esse carro, que é o Nissan GT-R, popular Godzilla, que é um dos carros mais fortes e mais rápidos do mundo, para você, para a mulherada que está assistindo o programa. Veja o que fez Anderson Malaguti a bordo desse carro. O automotor Vroom está no Velocitar, autódromo aqui no interior de São Paulo. E a gente veio conferir esse monstro. Mas não é esse monstro que vocês estão vendo. O monstro que a gente está falando é esse aqui, o Godzilla. Esse aqui é o Nissan GT-R 2015. Esse carro esteve no Salão de São Paulo no ano passado. E agora, a gente vai dar uma volta aqui, para ver se realmente é esse monstro que todo mundo fala, já que ele é um ícone entre os carros automotivos. No mundo fictício, o Godzilla sempre foi visto como um monstro destruidor. Com origem nipônica, destruía cidades e era muito temido. Mesmo com tais características, acabou apelidando um dos carros mais ícones de todos os tempos. Foi uma revista australiana que, em 1989, acabou eternizando o Nissan GT-R como Godzilla. Tais comparações não foram à toa. Salvo as devidas proporções, o Super Esportivo é um destruidor nas pistas. Vamos dar uma volta? O automotor Vroom teve a oportunidade de acelerar essa lenda no autódromo Velocità. Foi difícil, mas domamos essa fera. Trazido para o Brasil durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em 2014, o Nissan GT-R 2015 permaneceu por aqui. Sorte a nossa, que pudemos nos divertir com ele. Mas quem sonha em ter o Godzilla na sua garagem, a tarefa não é fácil. É porque a Nissan não tem a intenção de importar o modelo. É preciso procurar uma importadora para efetuar a compra. Feito isso, é preciso desembolsar uma boa grana. Fora do país, o GT-R custa em torno de 100 mil dólares. Para trazê-lo ao Brasil, com todas as taxas e adicionais, o Super Esportivo pode passar os 500 mil reais. O modelo 2015 na versão Premium, pilotado por nós, traz novidades, tanto na parte estética interior e exterior, como também na mecânica. Do lado de fora, os faróis são de LED. E as partes frontais e traseiras ganharam uma reestilização. Dentro, novos materiais para ampliar o silêncio da cabine. Se nos filmes o Godzilla destruir as cidades, na pista ele destrói tempos. Não à toa, é o carro mais rápido de produção do mundo. No Velocitar, podemos dar apenas 3 voltas. O suficiente para deixar a adrenalina a mil. O GT-R tem motor 3.8 litros V6, que rende 552 cavalos de potência e absurdos 54 quilogramas força de torque. A sensação a pisar no acelerador é de realmente destruir a pista, tamanho gás que o carro tem. O GT-R possibilita várias maneiras de condução. O sistema Bielstain Dump Tronic é um deles. Ele regula os amortecedores dependendo da situação de condução. São três tipos. Normal, Comfort e R. A transmissão de seis marchas possibilita as trocas em apenas 0,3 segundos. É tudo muito rápido e preciso. O Godzilla é produzido em Toshiki, no Japão. São feitos apenas mil unidades por mês. Já seu motor é feito em Yokohama. E ganha uma placa personalizada com o nome do engenheiro responsável. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho